Vejinha, eu tava montando um tiro Que felicidade Vai lá Cauê, cê é monstro Vai seu nome É o caos no bicho Então vem assim ó Final do ano é mongaguai Eu lanço o corte fio a fio Mata esse cara no trio Mata esse cara no trio Final do ano é mongaguai Eu lanço o corte fio a fio Mata esse cara no trio Mata esse cara no trio Fio a fio ganhei guarulhos De folhinha a folhinha Fiz músicas de linhas a linhas Eu trampei tanto que eu fiz A sua e a minha Pra minha mãe não tem que mais Trampar sozinha Muito nobre da sua parte Mas não passa da sua obrigação Até porque o dinheiro Que se vive em retorno Não somente em visualização Você falou até de linha Eu entendo Mas você mostra que agora Você é um moço Quantos poetas fizeram as suas linhas E terminaram com linhas no pescoço Linhas no pescoço Ou terminaram com linhas no pulso Ou tentaram rimar na batalha Tá osso e por ela Eles foram expulsos E é por isso que eu não tô avulso Eu coloco o coração na letra Por isso eu tirei a linha do meu pulso E coloquei sangue na caneta Então você fez um death note Você não é o Kira Muito menos o L Até porque senão Você mataria pessoas Nessa política do Marielle Mas entendo toda a sua dor No final das contas É só sua disciplina Mas eles vão falar que é um sangue preto Não vão olhar pra sua hemoglobina Não, não é hemoglobina Vão olhar somente pra minha rima Essa é nossa diferença Você tá calma e eu mantenho minha adenalina Você disse que eu sou o Kira Realmente eu sou o Kira Caio no kick bite Eu mesmo sou o Kira Eu mando na batalha E eu garanto que elas não são light Não são light Mas o seu erro aqui nessa trilha Parou de mata em suprador Sendo o Kira Pra começar a matar até pais de família Então você Sendo o Kira Passou vergonha alheia Morreu para a própria mão Do que se assinou no caderno Não põe pra cadeia Eu vou ter que discordar Ao mesmo tempo que eu não sou o Kira Eu quero ser pode pá Eu queria ter o poder do caderno Na minha mão Pro política eu assassinar Mas quando esse poder não tá na minha mão Meu papel é rimar Eu não queria ter esse caderno Até porque Isso aí me consome Em dias de depressão E crise de ansiedade Eu ia pegar e escrever meu nome É tipo Seja Fila das contas Esse aqui foi o papo retro Ter um caderno desse eu gostaria de ter nascido analfabetos E aí, rimas compilation, barulho festehalde! Aê, cê tá batalha, vai tomar o seu bú, cê tá batalha. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Val Web! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Val Web! O que movimenta nós é rimas, cê rimaram pra caralho. Foda esse primeiro round, hein, Caldeirão? Palma pros caras, caralho, ajuda eu! Mesma energia, hein? Levanta a balcão, tá aí, Carlos! E você que chegou atrasado, tá acontecendo isso por causa de você! Isso é batalha dos estudantes, a mais brava da pista! Fogo na batalha! Fogo nos assista! Isso é batalha dos estudantes, segue odiando nazista! Fogo na batalha! Fogo nos assista! Eu entendi sobre essa escrita e todas essas hipocrisia Quem troca livro por iPhone, no final das contas, tá matando uma Alexandria E eu sei que a vida é muito mais do que pensa igual asteca E no final das contas, você é um improvisador, então você também é uma biblioteca É uma biblioteca? Não, na verdade eu sou asteca Eu monto minha própria estrutura e quando eu penso isso, eu falo Eureka Cara, eu olhei um livro e tornei um gênio, e é por isso que eu não fumo amônia Ao invés de tocar fogo em Alexandria, eu botei fogo na Babilônia Então vai, ô Nabucodonosor, faz o que você quiser Faz a sua vida cheia de rancor Você gritou, Eureka, eu entendi, mas você agora falou as suas besteiras Gritou, Eureka, achando que tinha descoberto ouro No final das contas, era praça dentro da banheira Praça dentro da banheira, ou fogueira numa fogueira Na verdade, isso você vai entender, porque a minha aqui me é verdadeira Você disse de Nabucodonosor, e é por isso que de rap eu não fingo Nabucodonosor, eu sou o Matrix, e é a nave que eu tô dirigindo Você dirigiu a nave na sua cabeça, você tá em um mundo virtual Eu pincu pensando que eu sou igual a Lucy, voltando pro tempo Neandertal E no final das contas, você tava em uma luz, mas você achou que era bacana Fugindo da realidade, se contentando com o PC em holograma Com o PC em holograma, mas eu vou matar MC holográfico Que só tá pensando no número, ou seja, ele só tá visando o próprio gráfico Você falando de luz, e é por isso que o Derek hoje te bate No quesito estação, eu vim da luz pra te bater aqui no CK Até o CK, olha que fantástico Mas calma, 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 não é quesito Número matemático, e é por isso que até nas putarias Algo já está em tático Eles me mostraram de fato um 69 Por isso que falaram que tinha que ir pornográfico Mas do nada sua mente travou, ou seja, esse é o erro 404 E é por isso que você tá na frente Na minha frente você só repete De 69 ou 04, você vai perdendo a 777 Algo! Venceram! 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 Tchau tchau! Digo tchau! Venceram! Tchau tchau! Vai ali! Vai aí! Vai aí! Vai me dar certo! Tá vendo o sensor já tá fugindo da câmera A câmera que ficou É essa aqui? Ah não é essa aqui não Mas tu foi botar com uma, só a cabeça da mão Só o que foi ruim O que vocês querem ver? Sanger! O militar é o que separa o militar e o militante A favela chora o quê? Sanger! Gól e oitra! Mata ele! 767 cê falou isso daí, cê é meu fã Mas tem vários com 777 divulgando o Instagram Cê vai entender porque passou vergonha alheia Pra mim isso é coisa do diabo então é meia-meia-meia Meia-meia-meia sua rima é feia-feia-feia E é por isso que a gente te incendeia E é por isso que hoje o Dereck te abate Que se foda Estrela Bet, hoje a estrela te bate Eu não falei da Estrela Bet, você tá atacando uma porque é na internet Mas não adianta falar isso e mandar verso de suporte Foda-se Estrela Bet, sexta-feira tá na noite Isso foi só uma alusão, isso é metafórica, então pega essa visão Da mesma forma que eu mando Estrela Bet se fuder Eu tô aqui na batalha dando dedo aqui pra você Mas não manda o dedo, manda a rima Você acha que fazer isso aumenta sua autoestima Já falei várias vezes em modo descritivo Quem mostra o dedo do meio eu respondo com positivo Responde com positivo, responde com positivo Isso daqui é o coliseu, eu respondo com negativo Ou seja, pra você é só um capacho, é dedo negativo E o seu corpo tá lá embaixo Tá lá embaixo, mortalizado, fazendo crescer vários frutos Junto com a raiz, meu corpo estava de luto Então você entendeu nesse free Que eu apodreci e cresci em formato de rap E uma Akuma no Mi E uma Akuma no Mi Você quer ser a fruta, mas do que existe o rap Dela você não desfruta Enquanto você tá no luto, você tá na disputa Você é o homem de luto, já eu sou o homem de luta É isso Caramba aí, torneirão, não vamos mudar Só pro pessoal que chegou agora sintonizar A batalha ia ser de dupla Mas a gente tá sendo rigoroso com horário Senão, a estudantes vai virar igual era no calçadão Nós começa quase 10 da noite E vai embora sabe Deus que horas Então, mano, nós montou um formato da hora Ia ser um formato muito louco Mas a gente não vai ficar esperando vocês Certo, mano? Vocês tem que se adequar ao novo horário da batalha dos estudantes Barulho pra nós aí, Caldeirão Que nós merece Ah, e outra Eu esqueci de avisar A dupla, quem chegou no horário Tá com o nome confirmado Quem chegou depois Por exemplo, Fauzi e outra dupla Sua dupla chegou no horário Você tava confirmado A sua dupla tá confirmada Você foi pro sorteio Pode pá? É isso, só pra explicar pra não ter erro Vamos demais Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Bauebe Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dereck É isso Bauebe Próxima fase